MÚSICA 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 Vem lá, vem lá, vem aqui, vem aqui, ele não se dá cura, tá de boa, tá de boa, ele vai cansar, por favor, por favor, do meio, do menos, pra vá clamar, vai lá, vamos lá, vai lá, É pop, 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 é pop. Uma vez que vai vir aqui. Uma vez que vai vir aqui. É pop. Não vai nadar, não vai nadar, calma, não vai, não vai, não vai, não vai, sobe! Vamos, Tim! Vamos, Tim! Isso aqui tem que fazer dois pontos! Vamos! Só precisa de dois Vamos 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 Obrigado.